Música Mais ou menos no início da minha carreira, quando eu ia trabalhar na TV Cidade Verde, que ainda era TV pioneira, tinha um telejornal pela manhã com Carlos Augusto e Deoclésio Dantas. Eu era pra entrar 8 horas na TV, mas eu ia 5 e meia, 15 para 6 da manhã, porque às 6 horas começava o programa do Deoclésio com Carlos Augusto e pra mim era uma escola. E hoje eu tenho o imenso prazer de entrevistar e trazer aqui pra vocês Deoclésio Dantas, que estava um pouco sumido da mídia, mas agora a gente vai saber como é que anda o teu dia a dia e saber de toda a tua história. E eu fiquei impressionado também, já sou fã dele como jornalista, mas o Deoclésio foi político, foi vereador aqui de Terezina, deputado estadual, foi vice-prefeito e prefeito interino de Terezina. Foi isso mesmo, Deoclésio? É verdade, eu fui eleito vereador em 1976 e fiquei até 78, porque eu aposto em 77, fiquei até 78 porque eu fui eleito deputado estadual. O primeiro mandato fui reeleito em 82, em 85 numa chapa com o Alferraz. Eu fui eleito vice-prefeito da cidade e por mais de uma vez em função de ausência dele. Ele viajava ou pra tratar de assunto da prefeitura ou pra tratar de problema de saúde, eu assumi a prefeitura. De fato, houve essa interinidade. Você sente-se realizado com a carreira que trilhou como político e também jornalista, que também ele apresentou vários programas na TV e tudo mais? É, na verdade a política, ela é uma coisa muito difícil. Você tem que ser profissional da política para sobreviver na política. Na verdade eu fui um amador em política, eu não fui profissional da política. Tanto que em curtos partos de tempo eu saí, quando eu tomei a decisão em 1988 de não mais disputar eleições, um companheiro meu de jornal e também de televisão e rádio, chegou a dizer que aquilo era a manifestação de pessoa com ressentimento e que no ano seguinte eu estaria novamente nas disputas eleitorais. Faço as contas e vejo aqui de 1988 para 2012 é um bom tempo decorrido. Agora eu, Lairos, não deixei a política, eu deixei as disputas eleitorais. Eu sou político, 24 horas por dia. O homem é um animal político. Então eu tenho partido, eu tenho candidatos, enfim. Eu tenho opiniões que eu as externo, o microfone da Rádio Difusora, no programa do Adilio Teixeira, do Mário Rogério e também o programa do Joel Silva, da Pioneira, o programa do Dílimo de Castro, microfone aberto e um espaço no Diário do Povo toda quarta-feira. Eu nunca parei, eu sempre, eu tenho essa coluna lá, boa colhida da família Damás, o Zoson é o editor, de modo que eu estou com essa trajetória toda aí. O Deoclésio político, o Deoclésio atual, aí como jornalista, que você já falou aí um pouquinho. Mas no começo do Deoclésio, como jornalista, como foi que engrenou e começou? Na verdade, eu era revisor do jornal O Dia, do professor Raimundo Leão Monteiro. E um dia eu tomei a iniciativa de escrever um artigo para um jornal que circulava em Teresina, periodicamente era o jornal O Compasso, do Medito Almeida. E por conta desse artigo eu recebi um convite para ser colunista do próprio jornal O Dia. E curioso isso, né? Então eu era revisor e me revelei com um texto publicado em outro jornal. Fiquei no jornal O Dia com o Raimundo Leão Monteiro, depois eu trabalhei no jornal Folha da Manhã do Zé Paulino como editor. Trabalhei no jornal O Dia já na propriedade do Coronel Miranda, um período para mim importantíssimo no jornal do P.I. do Zé Vieira Chaves. E aí não parou mais. E em meio a essa atividade toda, um dia eu tive uma oportunidade de ir levado pelo Carlos Saide e fazer um trabalho acidental na Rádio Pioneira. E lá, apoiado pelo próprio Carlos Saide, pelo doutor Francisco das Chagas Mendes e por Dom Avela Brandão Vilela, eu engranei uma atividade que começou em dezembro de 1964 e terminou em 1979, quando por pressões políticas eu fui afastado da emissora. Então, essa minha atividade, ela não é pequena, ela é longa, em emissoras de rádio, televisão. Por exemplo, trabalhei com o Carlos Augusto, por um período maior, na TV Pioneira, que hoje é a TV Cidade Verde, essa TV da qual você faz parte, uma TV que engrandece o sistema de comunicação do P.I., e sobretudo e principalmente com agora a edição da revista Cidade Verde. É uma revista que promete muito, ela, com a Dina Magalhães na editoria, tem todas as condições para ser uma publicação de longa duração, eu quero que seja eterna, porque tem um conteúdo excelente, tem aquela coisa que se identifica com todos os setores da sociedade. Você vivencia ainda o jornalismo por inteiro. O que mais te marcou durante essa trajetória? Olha, sobretudo aquele período nebuloso, que eu não quero que se repita nunca mais no Brasil, da ditadura, quando você tinha que esperar a censura da Polícia Federal, que a rigor cumpria ordem do Ministério da Justiça, para poder produzir os conteúdos que você divulgaria. Aquilo foi uma coisa que me marcou profundamente. Eu, como os demais companheiros da emissora, éramos inibidos, porque a censura, Laércio, era sobretudo e principalmente concentrada no rádio e na televisão. Ela não era tão rigorosa com os jornais. Tanto você vê que a jornalista famosa, um deles ainda é vivo, Carlos Heitor Cunhi, que era do Correio da Manhã, hoje escreve para a Folha de São Paulo. Ele produziu uma série de artigos pesadíssimos, a partir do dia 1º de abril, contra o golpe militar de 64. Desse conteúdo que ele produziu para o jornal, resultou no livro Ato e o Fato, que é uma obra fantástica. Mas não havia aquela censura em cima do jornal. Tão forte. E ele foi preso, etc e tal. Mas em cima do rádio e da televisão era um negócio escandaloso. Isso me marcou, mas me marcou profundamente. Eu não esqueço nunca. E quando eu ouço manifestação de ouvintes sem emissoras de rádio e até em televisão, dizendo que tem saudade da ditadura, isso é porque, na verdade, gosta mesmo do regime forte, autoritário. Isso não tem compromisso nenhum com a liberdade de pensamento. Porque não há nada pior do que você ser privado de dizer o que você sente e o que você pensa. Por isso é que eu condeno essa hipocrisia desses grupos chamados de direitos humanos, sobreviventes da década de 60 e 70, que defendem com tanto ardor o regime cubano e outras ditaduras aí. E combateram ferozmente a ditadura no Brasil. Combateram a do Chile, combateram a do México, combateram a do Paraguai, a do Uruguai. E hoje eles são apaixonados pelo regime do Raul Castro e do Fidel Castro, onde a pessoa é condenada a 28 anos de cadeia por crime de opinião, porque disse uma coisa que o dono de Cuba não quer que seja dita. Terminou não, já já tem mais com o Deoclésio Dantas. As Casas Sampaio anunciam...